Caraca, que bonito, velho. É tipo um sangue, cara. Esse filme não foi um delírio coletivo? É difícil acreditar, mano, que teve uma época onde as pessoas paravam as suas vidas, vendiam o rim pra poder ser fã de Crepúsculo. Você viraria um vampiro ou um lobo? Vampiro, né? Lobo, você ia gastar uma tonelada de dinheiro com roupa, cara, com camisa. Vai olhar pro meninão dele? Que safada, velho. A primeira coisa que ela olhou... Quer dizer, não foi a primeira, né, mas... Cara, ele ia ser muito foda, tipo, uma continuação de Crepúsculo com ele, tipo, mil anos no futuro. Caralho, quase quebrou ele. Você é muito mais forte que eu agora. Imagina ela no ato. Eu te amo. Mano, parece que as emoções dela se intensificaram. Precisa controlar sua sede. Pô, ela nem lembrava da sede, cara. Por que que ele foi falar? Vocês têm noção que isso aí tá melhor do que a série do Flash da CW? Como isso é possível? Feche os olhos. Feche os olhos e abre a boca. Cara, impressão? Minha uma bela de vampira ficou três vezes mais gasosa. Mano, olha esse maluco, cara, escalando sem proteção nenhuma. Cadê a camisinha, cara? Imagina, o cara olha pra baixo e tem uma maluca subindo, velho. Ele não sabe se ficar de balduco ou com medo. Caraca, mano, ela tá atuando muito. É mais seguro pra bebê ver como se sai comigo primeiro. Como é que ele vai explicar que teve um imprinte pela filha da Bela, cara? Agora deu mesmo. Vai ficar um climaço. Ai, mano, que desgraça é isso, gente? Não, não. Pelo amor de Deus. O que que é isso aqui, cara? Pô, a mulher deu a luz a um demônio? A um capeta? O filho do diabo? Cara, mano, o que que aconteceu aqui, mano? Como é que alguém falou assim? Gente, vamos fazer isso aqui e vamos colocar no cinema. Não tem nada de errado com isso. Se eu fosse a Bela, eu falava... Mano, isso aí não é meu filho, não. Não é minha filha, não. Dá licença. Vamos tentar de novo. Gente! Caraca, velho. O Zezé dos Incríveis é melhor do que isso. Dá tempo de abortar ainda? Nossa, mano, não tem como, cara. Pelo amor de Deus, gente. Um carro passou por cima da cara desse bebê. Nossa Senhora. E os caras ainda botam assim na cara, velho. Já teve experiência demais por um dia. Não, Jacob. O cara quer roubar o bebê dela. O que é mais errado? Um cara de 118 anos casando com uma menina no colegial ou um cara apaixonado por um bebê? Você teve imprinte com a minha filha? Eu não escolhi isso. Ele é um bebê. As coisas não são assim. Desde o começo, era Nessie que me queria por perto. Nessie? Monstro do Lago Nessie? Eu como Monstro do Lago Nessie. Caralho, velho. Essa ideia de um imprinte com um bebê é um negócio muito esquisito, cara. Caraca, não tem como, velho. Cada take é pior, bicho. Olha isso. Cara, como o tempo foi cruel com esse filme. Na época, ninguém tinha reparado, velho. Tipo, era perfeito. Faltou dinheiro pra contratar um bebê de verdade. Eu acho que como é perigoso um bebê em set de filmagem não quiseram usar de verdade. O Edward trabalha com o quê, velho? Ele vai ser sempre... Tipo assim, ele ganha mesada? Ele vai ser sempre um aluno? Todo ano? Vampiros não dormem. Ah, mas fazem sesgo, né? A intenção não é dormir. Ah, virou bobinha do nada. Virou inocente. Mano, agora que a Bela não sente dor, ela vai querer em todos os lugares. Que isso? Já acabaram? O Edward é rápido aí. Tem uma coisa que preciso que veja antes. Tomara que ele não mostre a peça, né? Meu Deus, ele tinha que tirar a camisa. Essa é a hora que as garotas gritam no cinema. Isso pode parecer estranho. Tá estranho, cara. Tá muito estranho. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Todo dia. Pera aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. O cara vai mostrar o pacote. Mano, da onde saiu essa fumacinha, cara? Você não vira um animal também, não é? Bem que ela queria ser tão legal. Olha que diálogo, merda. Meu Deus, esse bebê é desgraçado não, gente. Pelo amor de Deus. Olha esse demônio, cara. É o bebê de Rosemary. Mano, caraca, não tem como, velho. Eu nasci pra ser vampira. O fada, né? Edward acha que encontrará respostas no Brasil. Ah, no Brasil? Brasil tem vampiro? Tem vampeta. Caraca, os Volturi existem desde essa época, mano. Então eles devem ser os vampiros mais antigos. Aí eles podem mandar em tudo, né? Cara, tinha tanto potencial essa saga, velho. Mas a autora foi focar em romancezinho. Mostra a origem, a cultura dos vampiros direito. Tipo o The Vampire Diaries. Era só pegar uma criança de verdade. Mas é perigoso, mano. Deixar uma criança de verdade. É o Mr. Robot. Cara, vocês repararam que Crepúsculo tá virando um X-Men, velho? Cada vampiro tem um poderzinho. Ô, cara, é tipo um... Pode influenciar os elementos. Mano, ele é tipo um avatar, cara. Ah, deve ser brasileiro, mano. Quer ver? Cena e Safrina, da Amazônia. Ah! Se essas indígenas chegassem sambando, aí ia ser o puro suco do Brasil. As vampiras brasileiras vieram correndo do Brasil até eles. Exato, mano. O foda do lobo, cara. É que ele faz muito barulho. Cadê o ataque furtivo? Quando a fumaça tem a mesma textura da fumaça de Lost. Alec. Alec? É a fumaça do Alec. Tá resolvido. Descobrimos de onde veio. E se tá com carga total? Cara dele. O bicho tá quase desmanhando, velho. Essa mulher consegue carregar o iPhone dela sem botar na tomada, velho. O que acha de um banho? Qual banho? Qual o tipo de banho? Banho normal ou banho de sesgo? Nossa, mano. Uma situação dessa e o Edward pensando nisso, cara. Como é que pode? Mano, imagina. Eles vão tomar banho, aí acaba a água. Aí o Edward fala, vai ter que tomar banho de leite. Drácula 1 e 2 são... Sinistros. Do que esse cara tá falando, velho? Cresceu 15 centímetros. Não, 15 centímetros. Cara, imagina crescer 15 centímetros em 3 meses. Eu ia ficar com 16. Por que ele não falou? Em chamas. Cara, ia ser massa se aparecesse um vampiro. Com o poder de atravessar dimensões. Ou de voltar no tempo. Jogaram alguém na fogueira lá, mano. Finalmente, cara. Que enrolação pra chegar no encontro deles. Essa é a guerra civil de Crepúsculo, mano. Briga de rua, né? No caso. Como a criança está agarrada, sua esposa recém-criada, assumo que esteja envolvido. Foi o semen dele que originou a criança, uai. Nossa, a carinha de constipado do Edward é muito boa, velho. Que porra foi essa, mano? Mano, esse cara seria um ótimo coringa. Mano, esse moleque é o inimigo do Shark Boy. No filme do Shark Boy, Lava Girl, ó. Pode reparar. Ele é o Minos. Caramba, que chutaço. Não adiantou nada esse chute, cara. Caralho, meu irmão. Olha a carinha desse filho da puta. Mano, ele morreu muito fácil, cara. Como assim? É o Carlayo. Mano, o Carlayo é um lixo, né? Então, o cara não luta nada. Olha o Edward, mano. Cara, tá igualzinho o Ultimato. Cara, eu acho isso tão zoado, mano. Os caras arrancam a cabeça dos outros como se fosse uma porcelana, velho. Não tem impacto nenhum. Ah, mano, lá vai o lobinho. Mano, é o f*** que a gente não sabe que lobo é o quê, velho. Quem é esses lobos? Mano, vocês têm noção que essa guerra, essa batalha final, foi o que o Ultimato foi para os fãs da Marvel, para as adolescentes de 13 anos, na época que lançou esse filme. Caralho, o lobo se sacrificou por um vampiro. Caralho, essa cena não ironicamente está boa, mano. A única coisa boa de Crepúsculo é literalmente essa cena. Que é isso? Que f*** é essa, mano? Nossa, quebrou a coluna, filho. Mano, os caras nem esperaram, filho. Já vai tacar fogo logo. Nossa, mano, que cena f***. Mano, essa ia ser literalmente a melhor saga do cinema, superando Harry Potter, Marvel e os caralho. Se tivesse a coragem de fazer essa cena real. Aquele final ia ser tão f***, mano. F***, merda. Caraca, acho que até as fãs adolescentes iam gostar. Mano, imagina se o final de Ultimato era tudo uma ilusão da Wanda, sei lá. Eu devo começar a te chamar de papai? Ah, não. Para, para. Pelo amor de Deus, cara. Mano, que merda é essa, velho? Ah, não, mano. Puta merda, cara. Sou o Eduardo também. Puta que pariu. É, mano. Fizeram um compilado de melhores momentos para jogar no YouTube. Procura assim, Crepúsculo, edite. Era só contratar, mano. A adolescente de 15 anos, elas faziam isso de graça no Twitter. Me mostrar de novo? A Bela fez um edite. Com as memórias, velho. Imagina editar com a cabeça, com a mente. Essa cena toda de romance, pô, tudo bonitinho, final feliz. Foi depois dela ter traído o Helbert Patterson, velho. Nós chamamos a polícia ou o canil para o Jacob? Bom, pelo menos ele esperou ela atingir a maioridade, né, velho? Sete anos não é a maior de idade? Pô, é mesmo, né, cara? Ela cresceu... Ela ficou adulta em sete anos, é verdade. É verdade. Que, 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 que? A CIDADE NO BRASIL